Música de Abertura Para vocês um vídeo de novidade Isso aí, galera Eu virei parceiro da loja GameSalvo Isso aí, é uma loja de games Eles vendem vários jogos Vários jogos mesmo, eles vendem Os lançamentos, já tem até Battlefield 4 Pré-vinda para vocês comprarem Tem City, todos os jogos Novos assim que saíram A loja GameSalvo tem, não só isso Eles vendem jogos para Xbox, Playstation 3 PC, eles vendem Minecraft galera, isso aí para quem Tem dinheiro, sei lá, e não compra Minecraft por causa de cartão internacional Recomendo aí comprar na GameSalvo Porque lá é de boa, você pode Até parcelar, se eu não me engano, de 12 vezes O seu Minecraft, então Acho que fica bem acessível aí Para todo mundo, mas pessoal, então É isso, agora eu sou um novo parceiro aí O canal agora tem uma parceria Eu queria agradecer muito a vocês Eu acho que essa parceria vai Beneficiar todos nós assim, porque Com isso eu vou conseguir trazer mais jogos Novos aí para o canal, também mais Para frente, quem saiba Eu consiga fazer sorteios, mas beleza Então pessoal, a partir de hoje Toda vez, todos os links na descrição do vídeo Vai ter o link para vocês irem lá na GameSalvo, eu recomendo muito mesmo É uma loja super confiável E é isso então galera Vamos para a Gameplay de Minecraft Beleza então galera Muito obrigado mesmo aí Pela ajuda que vocês me deram De eu conseguir a parceria com a loja GameSalvo Eu recomendo muito mesmo ela, como eu disse no vídeo E vamos jogar um pouquinho aqui de Hunger Games Eu peguei o kit Barbarian E já bem aqui no spawn tem uma Tem uma dungeon Eu vou tentar vir para lá Corre, onde que é a dungeon? É para cá A gente tem que, vamos tentar chegar lá Antes que todo mundo Porque eu sei onde que estão os baús Acho que o pessoal Aqui ó, boa, boa, boa Se chegou um cara aqui Boa, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Ah, não, não tinha baú aqui Ah, tem sim Nossa, duas barras de ferro Boa galera, olha aqui Já começamos super bem Ok, falou otários Peguei duas barras de ferro cara Agora é só, eu Dá bem Tá, mas eu estou com minha espada Barbarian Acho que não vai combinar muito bem Mas vamos tentar fazer Aqui, vamos matar essa ovelha Sai E eu preciso matar ela Para upar minha espada Vai, vai, vai Morre Ah, ok Já, já deu uma upadinha básica Vamos matar essa outra aqui Mas eu tenho ferro Para fazer espada de ferro Por que que eu estou Matando Minha Mais Ovelhas inocentes Tá, eu vou ficar matando Para ficar upando ela aqui Se eu não tivesse Ela não upa com mobs passivos Não Com tipo ovelhas Opa, opa, opa Minha espada não tá upando Tá sim Tá upando Mas tá muito lento Cara Acho melhor eu fazer Uma espada de ferro Tipo eu calção E enquanto eu vou upando Minha espada de madeira Vai Cara, a gente deu muita sorte Galera Muita sorte mesmo Ih, tô ouvindo galinhas Sendo mortas aqui Tá Vamos colocar aqui Vamos fazer rapidamente Uma Workbench Vamos colocar aqui A gente só precisa de dois gravetos E um workbench E tá feito aí O nosso Nossa espada de ferro Coloca aqui Boa Só que não veio muito a calhar Porque A gente já Tinha conseguido É, como eu posso dizer A gente já tava com kit barbárie Então ficou Foi um pouco inútil Eu quero pegar mais madeira Pra mim poder Pegar minha Fazer sopinha Com esses Cactos Cactos não Com esses Cocolabins aqui Que eu tenho Vai Rápido ainda dá tempo Vamos, vamos, vamos Vamos marcar tudo Vai, vai, vai Beleza Vamos colocar aqui Dá pra fazer três sopinhas De boa na lagoa Pronto O cara pode Roubar aí Vamos deixar aqui Vamos deixar isso aqui E vamos deixar isso aqui Agora Bora matar todo mundo Com essa minha espada de ferro Galera Nossa Muito overpowered Assim já no começo Matando Geral com espada de ferro Morre, morre Morre aí, cara Ah, o cara travou Beleza O cara usou o bug do alt Cara, eu Dá muita raiva Desse Desse bug Que o pessoal tá usando De ficar Usando o bug do alt Pra não tomar dano Vai, vai Corre atrás dele Matei Boa Falou aí, otário Que fica usando o bug do alt Vamos correr atrás De mais alguém Aí Vamos olhar Pra todos os lados E vamos tentar fazer Mais kills, galera Kills Eu quero kills Quero matar Tem um cara aqui embaixo Mas eu não tô afim De te buscar Mano Não faz eu ir embaixo Não Ah, vamos sim Ai Cadê Matei Boa Já matei Mais um Mais um pra vala Vamos fazer Usar essas com buca aqui Minha Pra fazer mais Supa Opa, coloca aqui Ok Beleza Beleza Vamos sair daqui De dentro Porque Ai eu vou morrer afogado Porque eu vou morrer afogado Não, não só por isso Porque eu também Tenho que sair daqui de dentro Senão eu vou acabar morrendo Vai, vai, vai Sobe, sobe, sobe Marco Vamos Temos que procurar mais gente Cadê Ah, tem sim Tem esse Será que esse daqui É um mini Stomperzinho O cara já Já vai mais um Hit, hit, kill Hit, kill Ah, boa Três hits com a espada de pedra De ferro Pra matar um cara Tira isso Tira isso Tira isso Beleza Agora vamos atrás de mais gente Tem carinha ali naquela torre Que eu não quero nem chegar Porque Cansei de morrer por Stompers Já chega Tem esse Stomper aqui Mas beleza Vamos passar O que? O que que aconteceu? Eu morri O cara Stompou em mim Ah, que raiva Será que o cara Stompou? Eu nem vi o que que aconteceu O cara tava longe Como isso, Arnaldo? Mas ok Achamos essa vila aqui Vamos matar esse cara Esse amiguinho aqui Vamos Morre Como a gente começou a bater A gente tem que bater mais Vamos lá Guerra na mão Na mãozada aqui Vamos lá, cara Eu tenho que bater mais Pra mim não ter mais chance Esse daqui eu vou matar Nossa, eu tô espancando o cara Ah, boa Beleza Vamos Ai, tamo batendo aqui Ah, vou morrer Vou morrer de novo Ah, mata, 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 mata Eu perdi minha espada Então não dá pra fazer mais nada Ah, morri novamente Ai Nasci agora numa floresta Mas pessoal Eu acho que é isso aí Então Era um vídeo bem rápido mesmo Era mais pra agradecer a parceria aí Com a loja GameSalve Como eu disse Eu recomendo vocês comprarem lá Ok Pra quem não tem Minecraft Como eu disse Compra lá Porque Lá você não vai precisar de cartão internacional Beleza Mas é isso então galera Valeu Falou E até Até mais E até mais